Eu trouxe um pouco de café pra você. Obrigado. Você pode pegar, pelo menos? Põe aí, Marta. Tô me vestindo. Não é porque eu tô te tratando bem que você tem que bancar orgulhoso. Eu não confio nas suas boas intenções, Marta. Pra mim, você está vestindo uma pele de cordeiro sobre a de lobo, só pra me enganar. O que você tá falando, Alexa? Que eu não acredito em nada do que você está fazendo, Marta. Não acredito no jantar de ontem, nessa caneca de café de hoje. Eu acho que isso deve ter algum objetivo, Marta. Porque você não é a mulher de dar ponto sem nó, né? Eu acho que o que está te interessando mesmo é saber se esse rapaz que chegou, ou que se diz pai do Francisco, ele não tem bastante dinheiro pra despejar aqui em casa, e aí tem o direito de fazer o que bem entende, entender com o nosso neto, né? Deixa de ser ignorante, Alexa. Independente do dinheiro que ele possa ter, ele tem, antes de mais nada, o direito de ver o filho. E de levar o filho com ele, se ele quiser. Ele é o pai, ele pode provar. E é nisso que você está de olho, né, Marta? Eu estou pensando na felicidade do Francisco. Não me faça rir, Marta. Ou melhor, não me faça chorar. Desde quando? Desde quando você pensou na felicidade do Francisco? Você nem olha pra esse menino, Marta. Me diz, qual a cor dos olhos do Francisco? Que bobagem é essa? Vai, Alex. Me diz. Não, porque eu aposto que você não sabe. Você nunca olhou pros olhos do seu neto. Você nunca pegou esse menino pela mão pra tomar um sorvete na esquina. Você nunca, nunca se interessou pela escola dele, pelo que ele pensa, pelo que ele faz. Nunca! Eu pago as contas dele. Isso pra mim também é uma forma de gostar. É uma forma de me interessar por ele. Eu fazia a mesma coisa com a Nanda. Aliás, você, Alex, está repetindo com o Francisco o mesmo comportamento que você tinha com a Nanda. Com ela também você era todo cheio de amor, todo cheio de carinho, mas nem por isso mantinha o emprego, se preocupava em ganhar um salário pra comprar as bonecas e fazer suas vontades. Quer dizer que a megera te internou à força. Mas você é muito burro mesmo, né, Bira? Como é que você ainda cai nessa? Eu quero me vingar da Carmen. Você vai me ajudar? Eu? O que eu posso fazer? A Carmen está em casa, não está? Está, ela... Ela foi pra piscina e depois disse que ia descansar. Descansar do quê? Não faz nada o dia inteiro? Você vai me arrumar um jeito de me colocar dentro do casarão. Eu preciso que você me coloque dentro do quarto dela. Você está entendendo? Vai fazer o quê no quarto dela? Não faz pergunta difícil. Eu preciso que você me coloque dentro do casarão. Dentro do quarto dela. Depois eu me viro sozinho. Dessa vez ela vai me pagar. Você vai me ajudar ou não? Eu acho que eu posso dar um jeito nisso. Ótimo. Obrigado. Você jura que você vai ter coragem de chegar lá e voar num caça? E por que não? Meu Deus! Deve ser emocionante. Uma vez eu andei de helicóptero, eu quase morri. Eu quero distância disso. Eu só me sinto segura com os dois pés no chão. Gente, não dizem que os artistas vivem no ar? Então, vai ser fácil pra mim. Ai, eu gostei da piada, gente. É sério? E a coletiva? Eu tô marcando tudo. Eu tô marcando tudo. Pode deixar. Inclusive, eu até achei melhor marcar mais próximo da data da inauguração da exposição pra gente aproveitar bem o que sai na mídia. Tá bom, olha. Tá por sua conta, hein? Hum. Nós já estamos na hora. E o Silvio, como um bom militar, já deve estar até esperando. Com licença. Gente, ela vai se arrumar. Hum, então acho que eu vou comer mais um pouquinho. Pode comer mais, ministro. Não, não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volta aqui. Para com isso. Volta aqui. Vem cá, Carmen. Carmen, volta aqui. Para. Para. Para com essa palhaçada. Para. Para com essa palhaçada. Para. Para com essa palhaçada, Carmen. Para. 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 Para com isso. Vem cá. 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 Cachorra. 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 Você me traiu. Calma aí, Chubira. Calma. Calma. Chubira. Eu quero a polícia. aqui para prender esse tarado louco. Para ele não agredir mais ninguém. Nada de polícia, dona Carmen. Vamos resolver isso aqui nós mesmos. Você pode chamar a polícia. Você pode chamar o Diabo A4. Porque eu vou acabar com a tua raça. Safada. Alô? Oi, Léo. Sou eu. A mamãe não larga esse telefone. Com licença. Oi. Você já voltou de São Paulo? É, Olivia. Eu achei que fosse chegar mais cedo, mas não deu. Acabei chegando só agora. Tudo bem. Deixamos nosso encontro para amanhã. Escuta, Léo. Eu estive pensando. Eu acho melhor você falar primeiro com o Alex. O avô das crianças. Porque ele que é a pessoa chave nessa história toda. Tudo bem, Olivia. Eu sigo as suas instruções. Eu estou vendo que eu vou ter problema para resolver isso, né? Eu não posso ficar no Brasil mais de dois meses. Compreendo. Não. 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 Tudo bem. Então amanhã a gente conversa sobre isso. Tá. 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 Sábado à noite. Tchau. Léo. Eu não acho que você deva se envolver com esse filho antes de se entender com Alice. Se a situação já está difícil agora, vai ficar muito pior quando ela perceber que foi a última a saber. É, vó. Já consigo imaginar a tempestade. É inevitável. Abra o jogo com a Alice. Quando isso aconteceu, ela não existia na sua vida. E esse filho, você só está descobrindo agora. Divida com ela essa descoberta. Por mais que ela se aborreça, eu não vejo outro caminho. Sabe o que é, vó? É que esse é um assunto meu. Isso é uma dor particular que eu não tenho vontade de dividir com ninguém. Se pretende, como me disse, levar esse filho pra viver com você, como vai esconder da Alice? Como vai casar-se com ela e não contar quem é essa criança? Não, vó. Claro que não. Eu sei que eu tenho que contar. Mas deixa eu conhecer o menino primeiro. Tomar pé da situação. No seu lugar, eu não inspiraria nada. Contaria imediatamente. Hortência. Léo, eu deixei umas compras numa loja e eles vão me mandar pro seu escritório amanhã, tá bom? Tá bem. Ai, Hortência, é uma pena não ter ficado pra ter se alimentado com mais calma. Ô, Léo, se der algum problema, eu pego um avião e volto lá, tá? Tudo bem, Alice. E por que antecipar uma volta? Perguntei pro seu netinho. Estava lá, mas com a cabeça no outro lugar. Nem no restaurante que eu mais queria conhecer, que todo mundo diz que é o máximo, ele me levou. Aí, vó. Olha aí. Mas pai, ele pode levar o Francisco embora? Pode. Claro que pode. Ele é filho dele. Nossa. Caramba, eu pensei que esse cara nem existisse mais. Nós nos esquecemos que o Francisco tinha pai. Pra nós, ele era só filho da Nan e de mais ninguém. Pai. 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 Nós vamos ter que enfrentar isso juntos, pai. Conta comigo. Tô do seu lado porque der e vier. É do lado do Francisco que nós temos que estar. Fica. Pai. Vamos atrás. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Não, cara. É um travesseiro, não. Vem pra cá. Vem pra cá, mãe. Pai. 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 E como é que estão as providências? Tudo em cima. A Márcia é muito organizada, mãe. A gente se sente seguro, sabe? Não. E a senhora não vai mesmo, dona Helena. Eu ainda estou em dúvida. Eu ando tão preocupada com tanta coisa. Principalmente com aquilo tudo que eu já contei pra vocês. É, mas com isso você não tem que se preocupar, mãe. Você adotou legalmente e não corre risco nenhum. Foi o que eu falei. O que me preocupa mais agora é mentira, entende? A mentira da avó com respeito. Tá entendendo? Mas exatamente, mãe. Quem mentiu foi a avó, não você. Então agora ela que responda por isso. Mas eu acabei participando dessa farsa horrorosa. Eu tinha que ter reagido. Como me aconselhou a Selma na época. Eu tinha que ter tido coragem de enfrentar a megera. Dizer que não concordava e pronto. Mas me acovardei. Não, mãe. Você não se acovardou. Você fez isso por amor. Ficou com medo que te impedisse de adotar. Sua intenção foi maravilhosa, mãe. E não tem que se arrepender de nada. Eu fico até comovida de ver... Como é que ela não tá nem aí pras minhas preocupações. Pai, eu vou pra minha aula. Não vamos mais conversar sobre o que aconteceu ontem. Mas eu quero que você saiba que foi a gota d'água. Eu sei que eu já te falei isso várias vezes e você não deve estar acreditando em mim. Mas chega uma hora que é verdade. Não é mais só uma ameaça. Eu tenho todas as informações sobre as clínicas de reabilitação. As melhores. E o meu avô se dispôs a pagar pelo tratamento todo. Que ele, como eu, como todo mundo, pai, quer te ver bem, quer te ver curado. Livre desse maldito vício. Eu posso fazer o tratamento em casa? Não pode. Não pode, pai. Olha só, eu não me recuso em fazer nada que você me peça. Eu só não quero ficar preso. E eu também não quero ficar longe de você. Mas vai ter que ficar. Vai ter que ficar, pai. E eu também preciso desse tempo pra mim. Eu já voltei ao dentista o mês inteiro, pai. Eu marquei médico e eu não consegui ir. Eu queria voltar a fazer ginástica, entrar na academia e eu não consigo. Nem dar volta no calçadão, pai. Andar pela lagoa, eu não posso mais. Teatro, cinema, nem pensar. Eu tô atrapalhando a tua vida, né? Tá. Até mesmo. Muito. Se você não quer fazer o tratamento por você, então faça por mim. Já que você disse que me ama tanto. Eu não quero você doente perto de mim, pai. Eu quero você bom. Com saúde. Trabalhando, pai. Só assim a gente vai conseguir ser feliz. Eu já falei pra você que pra mim é muito mais cômodo ir pra casa do meu avô. Onde tem todo o conforto, mesmo tendo que conviver com a minha mãe. E também é lá a casa tão grande que podia passar meses sem ninguém ter que olhar pra cara dela. Só que eu escolhi ficar com você. Só que do jeito que tá, não dá mais. Fim da linha, pai. Você pode ficar em casa ou... Ou sai, vai dar uma volta. Eu não vou ficar me telefonando o tempo inteiro. Correndo atrás de você. Nada. Agora eu vou cuidar de mim. E você vai cuidar de você. Tá bom assim? Se você quiser passar lá na Ana, pra tomar um café, comer alguma coisa comigo lá na lanchonete, dar um passeio, se distrair, passa. Passa lá. Só fico imaginando você na minha exposição. É. Uma exposição só com fotos de noivos. Isso vai ser dose. Mas eu vou. Vou ficar indignado. Vou achar uma perda de tempo. Uma perda de dinheiro. Uma perda de energia. Uma bobagem. E vou agir desse meu jeito que você conhece. E que adora. Como você é pretencioso, né? Você tá despeitado porque minha exposição vai ser agora, antes da tua. Eu ainda nem fechei com a sua amiga. Ela disse que ia voltar a me ligar. Ela vai ligar. É que ela tá ocupada com outros projetos, mas ela vai ligar. Eu quero saber se você vai topar. Mas se for sério... Suas fotos com desfile de moda. Quase um happening. Eu acho que eu vou pagar um mico. A minha amiga Simone tá muito animada com a ideia. Olha, podia se chamar... Choque dos contrastes. Eu tenho um nome melhor. Do luxo ao lixo. Que fique bem claro que o luxo são as minhas fotos. E o lixo é a moda da sua amiga. Como quiser, Renato. Você se acha mesmo, né? Eu só acho sinceramente que a arte pode e deve transformar as pessoas. Um sujeito que vai na minha exposição, eu não quero que ele saia da mesma maneira que então. Não. Com licença. Um café? Não, pra mim não. Obrigada. A conta só, por favor. Tá na hora mesmo. Tenho mais uma noiva ainda pra visitar. Não é ela que vai pagar. Brincadeira, Isabel. Você leva tudo muito a ser. Mas sabe que essa foi a vez que a gente mais conversou sem brigar? É porque resolvemos ser apenas bons amigos. E amigos não brigam. Só namorados, né? Eu vou te fazer uma surpresa, Isabel. Eu vou me separar da minha mulher. E vou aparecer na tua casa de mala na mão. Não, obrigada. Não vou dar brigo a um homem que vive na dúvida o tempo todo. Eu prefiro você num lugar e eu em outro. Eu prefiro você num lugar e eu em outro. Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho A primeira vez A primeira vez era a cidade Na segunda ao cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Já vem nos envolver Vem nos sozinhos Vem nos sozinhos Já lanchou, já tomou sorvete, agora vambora, agora chega! Vambora, vambora! Ok... Olha, fiquei bastante satisfeito com a dedicação de todos hoje, hein? Obrigado, até a próxima! Vambora, Camila, vamos! Vai, a aula já acabou, não enrola não! Se tá com pressa, vai você na frente! Então tá bom! Então tchau! Olha, não me encrenca não, tá? Já tô de saco cheio de confusão na minha vida! Tá bom, priminha, vai! Tchau! Você tá louca? Sandra... Quer me ferrar mesmo? Quero outra coisa! Pelo amor de Deus, Sandra... Sai daqui! Greg... Eu espero tudo de você, menos... Que você me decepcione! Nós dois... Nós vamos nos dar muito mal, garota! Sabe que eu acho que é muito pelo contrário? Eu acho que... A gente vai se dar muito bem. E depois eu... Eu sempre pensei sobre isso. Você... Não é homem pra Carmen. Você é homem pra mim. Sandra... Sandra... Greg, Greg... Vai deixar escapar essa tremenda oportunidade? Vai? Hã? Logo você... Tremendo garanhão... Vem? Vem cá... Hã? Eu sei que eu vou me ferrar. Mas eu não posso manchar a minha biografia, né? Hã? 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 Eu sei que eu vou me ferrar. Mas eu não posso manchar a minha biografia, né? Espera. Espera. Quietinho. Aí, eu quero aqui, ó Eu quero aqui Aqui, no meio dessa cama No meio de todos esses lençóis Eu quero aqui Tá me usando pra ser vingada, Carmen Carmen? Que Carmen? Vem 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 Vem, neném Vem Tá abusando, hein, Sandra? O que é que eu tô fazendo? Se faça de sonsa Tá provocando Dando em cima do Greg E aproveitando a ausência da Carmen Mas você sabe que as notícias voam, né? Em um minuto ela fica sabendo Aí eu quero ver você reclamar Que não tem sorte na vida Eu não tenho medo da Carmen, Márcia E eu também não tô fazendo nada de errado Você que sabe Tô começando a achar, filho Que essa Sandra aí Ela não bate bem na cabeça, viu? Tô começando? Bom dia, Domingos Bom dia, Pinão Bora, Fred Eu tô pronto já Partiu, moleque Vambora Tchau, filho Fica de olho nesse moleque aí, hein Pode deixar Vambora, moleque Tchau, Pinão Nossa, que sensação estranha Porque eu nem me lembrava mais da cara dele Mas o meu sonho Ele aparecia assim, nítido Como se eu tivesse me encontrado com ele ontem Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu também tenho sonhos incompreensíveis Às vezes até assustadores Eu já sonhei uma vez com uma ilha grega que eu não conhecia E quando eu fui lá pela primeira vez Eu vi que era exatamente igual a do meu sonho Ai, de coisa assim eu tenho medo Olha, só de você falar Fiquei toda arrepiada E você, Léo? Você sonha essas coisas? Tô falando com você Desculpa, Liz, eu tava distraído Pensando nos negócios? Não Eu não estava pensando nos negócios Milagre Toma o seu café Me ousar Bota pra dentro Se eu precisar, deu show Sim, senhora O que foi? Por que você tá me olhando assim? Alice, eu quero te contar uma coisa Uma coisa muito séria, muito importante pra mim E acho que vai ser muito importante pra você também Quer que eu saia? Não, 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 vó Fica Ai, meu Deus do céu O que que é? Fala Alice, eu fiquei sabendo que eu tenho um filho Um menino de cinco anos Que nasceu de uma namorada que eu tive Quando eu estudava em Amsterdã Eu vi perfeitamente o que você disse Você tem um filho de uma namorada do seu tempo de estudante Isso mesmo Você quer que eu diga o quê? Que você quiser O que você tiver vontade de dizer Ele só ficou sabendo quando chegou no Rio Ficou surpreso, claro Eu então caí das nuvens Mas como que isso foi acontecer? Ela ficou grávida, não te contou Eu não tô conseguindo entender, Léo Alice, a gente se separou quando ela engravidou E eu não tive mais notícias dela Agora, esses dias, quando chegamos no Rio de Janeiro Uma moça, uma amiga dela, me contou tudo Nossa, mas é uma história muito engraçada Se eu entendi bem Você abandonou a moça quando ela estava grávida? Ou foi ela que te abandonou e quis criar o filho sozinha? Alice, Alice, eu quis que ela tirasse o filho, Alice Ela não aceitou Aí eu fui embora de Amsterdã, me mandei E ela quer o quê de você? Sim, porque ela há de querer alguma coisa com você? Porque ter um filho de um homem rico é um ótimo negócio, Léo? E eu já tô vendo mais ou menos o que vai acontecer, não é? Você vai pegar o seu filhinho, mais a mamãezinha dele E vamos ter uma família assim Que surgiu do nada Nas nossas costas E eu? E eu que sonhei em te dar um filho? Um primeiro filho? E já chego assim, com cinco anos de atraso? Pelo visto, então, você já esteve com a sua primeira família? Não Ainda não Ah, meu Deus, eu posso imaginar a emoção desse encontro Um namoradinho rico Reencontrando a namoradinha do tempo de estudante E um filho bastardo Ai, que cena inesquecível Alice, não é isso? Calma Você me faz uma sacanagem dessa e ainda grita comigo, Léo? Ela não vai aparecer, Alice Ela morreu Morreu depois que as crianças nasceram Crianças? Era um casal de gêmeos, Alice Você não deixa nada barato, né, Léo? Tinha que ser logo dois de uma vez, não é? A menina morreu pouco depois de nascer Ótimo Ótimo Melhor pra ela e melhor pra todos nós Vamos parar dessa brincadeira, Alice? Que brincadeira Isso aqui pra mim é uma palhaçosa Vocês não podem discutir dessa maneira um assunto tão sério, tão grave Existe uma criança em jogo, um filho Um filho que é dele, você queira ou não Eu tô pouco me lixando pra esse filho Quero mais que ele morra Alice Você cala a boca Quero mais que ele morra Você cala a boca Ai, o que que é? Já tá se colocando contra mim por causa de uma criança que você nem conhece, Léo Me larga Vai lá, vai lá cuidar do seu filhinho E me deixe em paz Alice, vem aqui Deixa, Léo Olha, o Luciano fala dessa menina o dia inteiro, é de manhã até de noite E ela dele Você precisava ver no Rio como é que é Um grude só Ah, mas acontece que essa, minha filha, é a melhor idade pra gente namorar Porque depois, depois o tempo passa e nunca mais vai ser a mesma coisa Ele saiu? Não, ele tá aí Ele acabou de chegar, ele deve estar tomando banho e trocando de roupa Quer ir até lá? Quero Pode ir Mas eu não sei onde é Gisele É só seguir a tua intuição Você vai encontrar o Luciano na mesma hora, vai Dá licença Vai, querido E aí Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah Estava morrendo de saudade. Eu também. Olha, olha essa mão. Sente. Me dá assim desde o dia que você vem embora. Me dá a sua mão. Você também. Você também. Você também.